E falando sobre isso, quando a gente pensa na cultura germânica, vem logo à mente a dança, as comidas e com certeza a cerveja. O país é mundialmente conhecido por conta dessa bebida tão apreciada. Vamos dar uma olhada. Antônio é um apaixonado por cerveja. Há 11 anos ele coleciona copos. Neste espaço são quase 300 e cada um deles é para um tipo de cerveja específica. Esses grandões, por exemplo, são os mais utilizados pelos alemães. Ela é muito usada nas festas da Oktoberfest por conta de ter aqui uma capacidade de um litro. É um copo para tomar em quantidade e, enfim, para aproveitar o clima festivo da festa lá. Entre os variados tipos de cerveja que ele mais aprecia são as alemãs. Uma paixão que vai além do estilo da bebida. É uma Weizen Bock. É uma cerveja de trigo escura, mas alcoólica, que tem uma personalidade muito forte. Ela é bastante aromática, ela é mais alcoólica e tem uma presença do malt muito mais presente. Então, eu lembro daquele impacto até hoje. Até hoje a gente tenta produzir para chegar naquela experiência. No mundo existem quatro grandes escolas cervejeiras. A inglesa, a belga, a americana e a alemã. Dentro da escola alemã existem vários estilos, mas dois especificamente são mais apreciados pelos brasileiros. Que são a cerveja Pilsen e a de trigo. A cerveja alemã, por conta da lei da pureza alemã, lá de 1516, tem que ser só água, malt, lupo e levedura. Então, isso ajuda a mudar um tanto o perfil sensorial da cerveja. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. E no estabelecimento do Luiz, na hora de comprar, o Rio Pretense geralmente opta pela cerveja alemã. Um estilo que agrada a todos os paladares. O pessoal gosta de experimentar, de ver coisas novas. Tem sempre, óbvio, uma curva de aprendizado. Então, principalmente para o cara iniciante, você não vai dar uma cerveja super extrema para ele, alguma coisa que às vezes assusta. Pô, ele gosta da cerveja mais comercialzona, vamos oferecer uma coisa não tão amarga, às vezes não tão maltadona, não tão alcoólica. E aí, em cima disso, ele vai desenvolvendo o próprio gosto. Reforçando, então, a Oktoberfest SBT de 4 a 6 de novembro no estacionamento do Rio Preto Shopping.